E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje vai ser mais um quadro do Desafio de Leitura 2020. Pra quem não sabe, tá rolando esse desafio aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo no card aqui em cima pra vocês, caso vocês queiram dar uma olhada. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro que eu escolhi pro meu desafio do mês de agosto. Que eu escolhi um livro com a temática LGBTQI+. Então eu escolhi o livro Com Amor, Simon e é sobre ele que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já faz o que? Se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, aproveita e ativa o sininho de notificação. Assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal que acontecem de terça, quinta e domingo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, Com Amor, Simon é um livro de drama adolescente escrito por Becky Albertalli. Eu acho que é assim que fala, né gente? Que é uma escritora americana. É muito estranho falar que esse livro é um drama adolescente. Até porque, na minha opinião, não teve nada de drama, sabe? Mesmo ele falando de assuntos muito delicados, o livro trata tudo isso com muita leveza e bom humor. Todas as situações sendo vistas pelo olhar do Simon. Essa história é uma história sobre autoconhecimento e tem como protagonista Simon Spire. Um garoto gay que está no ensino médio, mas que só ele e seu amigo Blue sabem de sua sexualidade. O que acontece também é que esse seu amigo Blue é uma pessoa que ele não conhece. É um amigo da internet, é um amigo que ele troca e-mails com ele, mas ele não faz ideia de quem seja. A única coisa que ele sabe é que o Blue estuda na mesma escola que ele. Fora isso, ele não sabe mais nada sobre o garoto. Ele já troca e-mails há um bom tempo, mas em nenhum momento eles se identificaram com a sua verdadeira identidade. Mas isso não impede que eles iniciem uma amizade muito sincera e até um romance. Mas tudo começa a mudar depois que o Simon é meio que obrigado a sair do armário, como ele mesmo diz no livro. Tudo isso porque um garoto da escola descobre sobre esses e-mails e começa a chantageá-lo. Eu já tinha ouvido muita gente falar desse livro, mas eu não achei que eu ia gostar tanto assim dele. É aquele típico livro necessário e gostoso de ler ao mesmo tempo. Eu diria fácil que esse livro aqui você consegue ler em um dia, porque a escrita é tão gostosa, a história é tão envolvente, que você, juro, você come o livro, literalmente. E eu adoro essa coisa de tentar dar uma de Sherlock Holmes pra descobrir quem é o Blue, sabe? Eu fiquei o livro inteiro tentando adivinhar quem era e eu confesso pra vocês, tá? Que eu já sabia quem era o Blue bem antes de eles contarem isso no livro. É muito gostoso quando a gente lê um livro e consegue se colocar na vida do personagem, olhando as coisas pelo olhar do personagem e vendo realmente como as coisas que ele fala tem muito sentido. Tem frases nesse livro que eu acho muito legal, como por exemplo, os héteros também deviam ter essa coisa de sair do armário, porque ia ser difícil pra todo mundo, sabe? Não ia ser difícil só pro Simon, que é gay e tem que contar pra família que ele é gay, entendeu? Todo mundo devia ter que fazer isso, tipo, ah, eu sou hétero. Eu gostei muito disso porque faz a gente imaginar e se colocar no lugar dele nessa situação. E ao mesmo tempo que o livro conta sobre um adolescente vivendo numa época da sua adolescência com seus amigos e tudo mais, eu achei o livro muito maduro, o que eu acho que só enriqueceu ainda mais a história. É um livro que eu falaria que serve pra qualquer pessoa e eu acho que é um livro muito bom nessa questão de treinar a empatia, sabe? Gostei muito das atualidades desse livro, quando ele fala de Harry Potter, de Oreos, enfim, de várias coisas e questões geeks, assim, que eu amo, eu acho muito atual isso, quando falam em algum livro. Bom, esse livro aqui também tem filme, como vocês podem ver, essa é basicamente a capa do filme. Quando eu terminei eu fiquei com aquela sensação de saudades dos personagens, que saudades dessa história, eu queria saber mais, sabe, sobre a história. Gente, eu queria aproveitar e pedir pra vocês deixarem nos comentários outros livros que são parecidos com Com o Amor, Simon, com essa temática também, deixa aqui nos comentários como indicação pra mim, que eu quero muito conhecer mais livros desse jeito, eu amei, fiquei apaixonada. Aproveita e deixa nos comentários também, se você já leu Com o Amor, Simon, o que você achou, se você prefere o filme ou prefere o livro, conta aqui embaixo pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!